Bom dia, gente. Seguinte, acabei de acordar, por isso a cara maravilhosa de sono aqui. Quem lembra aí do primeiro vídeo do canal, onde a gente apresentou o nosso apartamento antigo, e a Sanji falou que eu fazia os pulinhos. Pra quem não sabe, os pulinhos são atividade física, né? Bom, depois que a Sanji falou isso, teve um monte de gente que na minha live perguntava, Lucas, tá fazendo os pulinhos? Lucas, tu tá fazendo atividade física? Sim, manos, eu continuo fazendo os pulinhos, continuo fazendo atividade física. Já são quatro meses, mais ou menos, depois daquele vídeo, e eu continuei fazendo praticamente todos os dias, tanto é que eu emagreci mais ou menos uns 15 quilos, e claro, que eu fiz dieta também. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei aqui no dia 4 de maio, e onde tem essas bolinhas, são os dias que eu fiz. Então, no primeiro mês, praticamente, eu fiz todos os dias da semana. No segundo mês, eu fiz alguns finais de semana. No terceiro mês, alternei um pouco, e estamos aqui no quarto mês. Hoje é dia 28, dia que eu tô gravando esse vídeo, e é o dia que eu vou mostrar meus pulinhos. Então, é basicamente isso, pra vocês verem eu dando os meus pulinhos. E hoje vai ter outra coisa muito da hora, a gente vai também visitar a piscina aqui do prédio. A gente se mudou faz dois meses pro apartamento novo, e por conta da pandemia, tem algumas áreas do prédio que ainda estão fechadas, ou estavam. Por exemplo, a academia ainda tá fechada, a gente nem conseguiu entrar, mas a parte da piscina e a parte onde fica as churrasqueiras, abriram essa semana. E a gente conseguiu reservar. Claro que tem várias limitações, só pode ir duas pessoas, se eu não me engano, lá no local da piscina. Enfim, depois a gente vai lá, a gente vai mostrar pra vocês, inclusive a Sanji tá no quarto, deve estar dormindo agora, e aí a gente vai contar direitinho, vamos mostrar certinho a parte da piscina pra vocês. Agora bora dar os pulinhos. Então gente, acabei, tô morto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um negócio. Então, esse é basicamente o treino que eu faço praticamente todos os dias, ó. Tcharam! E leva mais ou menos 28 minutos. Quando eu tô mais empolgado, vai um pouquinho mais rápido. Mas quando eu tô, vamos dizer assim, um pouco de preguiça, vai 30, 28 minutos. 21 séries, 7 exercícios e 300 calorias. Agora eu já posso fazer que nem aquela galera de Instagram, tá ligado? Tipo, vai na academia e depois do treino bota, feito, mais um dia. Então faz de conta que é meu stories aqui, ó. Mais um dia. Concluído. Olha quem apareceu aqui, gente. Yoshi? Tu veio fazer atividade física, filho? Sabia. Sabia, você só gosta de dormir. Vocês estão preparados pra conhecer a nossa piscina? Porque a gente não conhece a nossa piscina. Vai ser uma emoção pra gente isso, porque a gente já tá aqui há um mês. Quando a gente alugou o apartamento durante a pandemia, a gente não podia usar a piscina. E agora eles estão liberando, mas você tem que agendar. Só pode ficar 45 minutos na piscina e só pode ir 4 moradores por vez. Chegou a hora de conhecer a nossa piscina. Caramba, hein? Vamos, gente, vamos. Queira de cloro forte. Nossa senhora. Nossa, que verdade. Sai. Não pode usar o banheiro. Tem gente aí? Não, não, Matisse. Estamos sozinhas. Yeah! Por enquanto provavelmente vai aparecer mais duas pessoas. Mano, é muito girada. Eu tô com muita vontade de entrar, só que eu sou sem biquíni. Eu estraguei a parte de baixo do meu biquíni. É que com o tempo, o elástico dele, ele ficou molengão. E aí eu esqueci de comprar um biquíni novo e agora estamos aqui nessa piscina gigante e eu não posso mergulhar. Caraca, mano. Você tem essa nossa, gente. Já sei, Luca. Já sei. Vou mergulhar pelada. Meu Deus. Cara, que massa esse sofazão, né? Olha a vista, olha a vista. Agora dá um nervoso que é vermelho, né? Tudo vermelho. É, tem um ponto negativo porque como tá calor hoje e aqui dentro é aquecido, tá muito quente o ambiente. Tá meio desagradável. Olha o tamanhãozão. Escadinha. Tá aí na boa, água. Caraca. Cara, perdi a oportunidade de te jogar aí dentro de Roupetudo. Nossa, muito legal aquilo. Olha esse prédio, mano. Gigantesco. Olhando pelo lado positivo da pandemia, é que a gente nunca ia conseguir vir nessa piscina sem ter ninguém. Porque o prédio tem muita gente. Vamos brincar de Marco Polo? Vamos. Mas eu não posso entrar. Estraguei. Ó, aproveitando a situação, eu vou mostrar pra vocês a nossa Sony pequenininha. Vou gravar alguma coisa dentro da piscina com ela. E também quando a gente for a algum mercado, fazer algum vlog fora que precise de uma câmera menorzinha, ela vai ser a nossa nova companheira. A gente não testou ela. Eu não sei como é a qualidade dela, como vai ficar. Então, espero que dê bom. Pronto. Tô dentro da piscina, gente. A água está realmente boa. Mas foi o que eu disse. Como o ambiente tá muito quente, não tá tão agradável assim. Talvez no inverno seja melhor. E agora eu vou começar os testes com a câmera pequenininha também, embaixo d'água. Aqui é mais tudo. Eu não dou perto. Gente, não tô aguentando. Eu acho que vou mergulhar de sutiã e calcinha. Bom, sério. Boa. Você mergulharia? Eu mergulharia. Eu vim totalmente sem plano de entrar na água, porque eu tava sem biquíni. Falei, da próxima vez eu entro. Só que olha só, gente. Eu tô suando, porque aqui dentro tá quente. Eu já falei isso mil vezes. Parece que tá muito gostosa essa água. Vocês mergulhariam se eu fosse eu? Porque eu tô com medo de vocês me julgarem se eu entrar de biquíni. Quer dizer, entrar de sutiã e calcinha. Ah, dane-se, né? A gente só vive uma vez. Pera aí, né, moleque? Pera lá. Vou mergulhar. Então, ali no meio é o maior fundão, é dois metros. Então, vai lá no fundo e vai andando, vai andando, vai andando até afundar. Tá, andando? É. Se eu descer aqui eu já afundo. Ó, não vale fazer xixi na piscina não, hein? Não, tá louco. Se você é do tipo que faz xixi na piscina, você não vai pro céu. Oi! Acho que é aqui, hein. A gente vai fazer aqui fora. Vai afundar? Não. Olha aí. Dois metros. Caramba, hein? Ai, que eu tô muito gostosa. Aguinha, Luquinha. Tã, 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 tã. Deixa eu botar aqui. Então, vou mostrar minhas habilidades nadadoras agora. Vou fazer um desafio. Vou tentar atravessar a piscina por baixo d'água. Dessa ponta até a outra ponta lá. Pô, mas eu consigo fácil. Não, pera aí. Parece que é pouco, mas não é tão pouco assim, Sandra. Eu consigo fácil, só que eu não quero molhar meu cabelo. Não, mas tudo bem. Eu vou fazer isso pra você. Aqui. Outra coisa importante. Minha aliança tá caindo. E se eu perder a aliança? Mal, pô. É importante. Que dessa caminhada aqui. Tá, eu vou lá. Que da minha também, né? Que você vai... Ai, quase que eu caí. Peguei meu celular pra quilometrar, hein? Não sei se vocês conseguem ver, mas aquele pontinho ali é o Lucas. E diz ele que vai vir sem respirar. Eu acho fácil, tá? Quero ver ele ir e voltar. Alguém explica pro Lucas que ele não tá indo embaixo d'água? Já perdeu. Ai, Lucas. Que vergonha. Vou ter que mostrar pra eles como é que faz. Que droga. Não, pior que você viu batendo o pé no alto pra cair aqui. Vai, clorômetra eu aí. Se eu não conseguir, você pode me zoar até ano que vem. Eu caí na bobeira de abrir o olho e tá com cloro muito forte. Ó, a Sanji é aquela cabecinha lá. Eu falei, é longo. Parece que é curto, mas não é. É muito longo. Ela tá falando que é longo. Eu falei. Valeu. Foi. Estamos cronometrando aqui. Cara, será que a Sanji vai imitar? Meu Deus. Eu falei, parece que é curto, mas não é. É longo o negócio. Pensa que é fácil, mas não é. Vai, Sanji. Vamos terminar a prova só agora. Tá vindo. Editora, tem como você editar isso aí de um jeito pra mostrar que eu ganhei? Tá bom, caí aqui, ó. Na hora que a Sanji levantou lá, você tinha feito 15. 15 e 27. Eu acho que a gente tá um pouco enferrujado. Aí pode fazer uma voltação que implanta a melhor bananeira. Tá ok, espera. Vai. Tem um problema, né? Eu sou muito baixa, daí eu sinto só que tem meu pezinho pra fora. Não, até que ficou bom. Achei que foi bom, achei que foi bom. Então o que nós você dá pra minha bananeira? Acho que eu daria um 8. Vai fazer a sua bananeira. Caraca, ficou bom, bom. Ficou bom, bom. Tá bom, tá bom. Ficou bom? Parece que ao redor da piscina tem tipo um vidro que dá pra ver a janela do lado de fora. Eu não tenho essa certeza porque quando eu tava embaixo da água eu mal consegui abrir o olho por causa do cloro. Então eu vou tentar filmar com essa câmera. Vou tentar no meu lugar e abrir o olho também. Eu bati de cara no escelho. Eu fui chegando perto e eu não percebi que acabou. Então, realmente parece que tem um vidro aqui e depois dá pra ver a janela do prédio. Só que não sabemos se a câmera conseguiu capturar bem porque tem reflexo, enfim, vamos ver depois. Então, além do cloro, eu passei filtro solar hoje, né? Putz. Aí tá tipo ardendo do cloro e do filtro solar. Porque a gente tem 10 minutos. Só mais 10 minutos? Só. Ai, que triste. A gente chegou 1 hora, só 1 e 35. A gente tem 45 minutos, né? Uhum. Ó, agora só falta a gente conhecer a academia, que ainda não tá aberta. A área do churrasco. A área do churrasco. A gente conseguiu acessar a primeira sala, mas a gente não conseguiu ir na área externa porque eles não abriram ainda também. E a piscina a gente conheceu hoje. Então, faltam aí duas partes para a gente ter uma. Nossa, perdeu demais, mano. Cara, eu quero fazer aquela cena da Ariel. Será que eu consigo? Tenta aí, galera. Pequena sereia, pequena sereia, pequena sereia, pequena sereia. Eu sou a pequena sereia, hein galera? Uh! Acho que não deu certo. Eu só não entendi tombo no final. Ela escorregou no final. Eu vou mostrar como que a Ariel faz de verdade. Não deu certo? Não. Acabou, galera. Foi bom enquanto durou. Ah, não! Quem é? Eu quero ir embora da piscina. Pô, amassa demais. Gostei demais. Aprovada, hein? Pena que a gente aproveitou pouco. É isso, gente. Próxima vez que vocês encontrarem com a gente, a gente vai estar aí em casa. Um, dois, três e... Pum! Voltamos e estamos em casa agora. São duas e três. Esses dias alguém me perguntou no meu Instagram que horas que a gente almoça. A gente não tem horário. É na hora que bate a fome. E agora a fome tá batendo muito forte. Geralmente eu gosto de gravar os vídeos e terminar mais ou menos o que eu tenho que fazer pra depois comer. Mas às vezes a fome bate antes e a gente acaba comendo antes. E como eu não me programei, o que que eu vou fazer? Tipotle. Vou pegar o Tipotlezão, cara. Vou apresentar pra vocês o meu restaurante favorito. Mas o Lucas não vai embarcar nessa aventura com a gente, porque ele já vai... Gravar vídeo, gente. Beleza, então vamos pro Tipotlez. Tcharam! E esse é o meu restaurante favorito. Eu já fiz o pedido online pra só entrar e buscar. Em outro momento da nossa vida, eu venho aqui e mostro pra vocês como é a experiência de pegar um Tipotle num lugar. Ó, tá vendo aqueles negocinho ali? Eu acho que o meu tá ali. Meu! Mas é isso, gente. Já volto pra mostrar minha comida pra vocês. Voltei, galera. Já estou em casa e esse é o maravilhoso prato do Tipotle. Ele deu uma mexidinha porque eu não carreguei de forma certa, mas dá pra vocês terem uma ideia. Tem arroz, feijão, queijo, sour cream. E essa coisa verde que vocês provavelmente estão achando feia é guacamole e é uma delícia. Que nota vocês dão pro meu pratinho de Tipotlez? Coloque aí nos comentários. Não se esquece de dar também a nota das nossas bananeiras na piscina. Eu vou ficar de olho pra ver se vocês estão botando o time batatinha. É muito importante o time batatinha ganhar sempre, galera. Tô brincando. Mas enfim, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da piscina. Em breve tem vídeo... Em vídeo mais. Em breve tem vídeo mais. Curtidinhas? Posso contar com a curtidinha de vocês? Beleza, então. Um beijo e tchau!